Alô, alô, gauchada! Segura na cintura da morena e vamos rasgar este xote! Mas quando o Vasco viu tanta mulher Falou daqui ninguém vai me tirar Mas que trilegal, mas que trilegal Eram as gaúchas do seu juvenal Mas que trilegal, mas que trilegal Eram as gaúchas do seu juvenal Eu quero ver a saia da prenda Rodando pelos quatro cantos do salão Dançando este xote! Segura-te! Eu fui no baile lá em Via Mou Dançar-me longa xote xamamé Eram três damas para um homem só Eram só homem pra tanta mulher Levei comigo um Vasco a português Já na idade de se aposentar Mas quando o Vasco viu tanta mulher Falou daqui ninguém vai me tirar Mas que trilegal, mas que trilegal Eram as gaúchas do seu juvenal Mas que trilegal, mas que trilegal Eram as gaúchas do seu juvenal Mas que trilegal, mas que trilegal